Os meus destinos internacionais foram alguns. Eu tive uma grande oportunidade, então eu já morei em alguns países por um tempo até que razoável. Eu morei na Inglaterra por um ano e meio, na cidade de Londres. Morei também em Tours, que é na região do Vale do Luar, na França, por oito meses. Morei em Singapura por um ano e seis meses e morei em Zurique, na Suíça, por cinco anos e meio. As minhas experiências nesses lugares foram variadas, porque eram também momentos de vida diferentes. Então, na França, eu morei como uma estudante de colegial ainda, num intercâmbio, muito sem compromisso, mas muito curiosa para a experiência, né? Foi uma experiência, assim, novidade, porque foi a primeira vez que eu tive essa oportunidade. Na Inglaterra, em Londres, eu já fui como estudante de mestrado. Então, eu já tinha um outro perfil e tinha um mestrado super puxado para fazer. O meu mestrado foi full time, então eu tinha aulas e papers para entregar quase que toda semana, porque foi um mestrado abreviado de um ano. Em Singapura, eu fui morar lá por motivos pessoais, familiares. Meu marido foi fazer um projeto e eu fui acompanhando. Eu acho que foi a experiência mais difícil e mais enriquecedora, porque eram realidades muito diferentes da nossa, num tempo em que a internet ainda não aproximava tanto todo mundo. foi, só para ter uma ideia, no início dos anos 2000. Então, ainda a gente sentiu uma distância muito grande com aquele lado do mundo. E a Suíça foi uma experiência profissional já. Eu já estava formada, já tinha o meu título de mestrado e trabalhei num fundo de investimento esses cinco anos e meio na Suíça. Então, foi uma experiência profissional, mas lá era onde eu tinha a minha vida. Então, eu acho que de todas essas experiências, a maior lição é a humildade. Porque são culturas diferentes, às vezes gritantemente diferentes, como o sul do oeste da Ásia e a gente. E eu acho que o mais importante é a gente se entender como integrante desse caldeirão. Então, primeiro chegar devagar, para tentar entender como funciona, saber ouvir, para depois se tornar parte daquele novo ambiente. Para quem tem a vontade de ir explorar o exterior, seja para estudar, seja para morar ou para trabalhar, eu acho que a primeira coisa é ser curioso. E a segunda é meio que ser obstinado para isso. Porque hoje, cada vez mais, existem inúmeras oportunidades. E a gente não precisa esperar um momento ideal ou saber perfeitamente o idioma, mas a gente precisa ter uma pitada de coragem e também ter essa obstinação por conseguir um objetivo.